Eu quero saber como que eu vou começar, porque, ou então eu não vou dar um oi não. Eu quero que a Elisa diga, ela trouxe... Então tá, gente... Peraí, eu comecei de novo! Isso não é roda. Vão me cancelar nessa internet. É pra eu olhar pra que câmera? É essa aqui. Vai ter um monitor. A pessoa trabalha no canal tem um ano. Eu tô da BIP. E ela não sabe o que é, o que. Linda, aqui... Gente, esse é um vídeo pra concorrer contra o Netflix Elisa e Marcela. Gente, esse vídeo, eu não sei o que que é. Porque foi a Marcela que decidiu. E eu tô no momento dessa... Esse canal chegou nesse momento que a Marcela tem mais e mais... Ele é youtuber. Tem mais e mais responsabilidade. Então, o que que é hoje? É uma tag. A primeira tag do canal. Peraí, deixa eu então fazer o seguinte? Tirar o rótulo da minha água que eu quero beber enquanto eu tiver. Você é que não me patrocinou, você não merece estar aqui. Vai. Tá, então é um vídeo que eu vou ficar respondendo perguntas aleatórias. Bora. Vamos começar? Vamos. Espero que você tenha tido bom senso, Marcela. Que é uma coisa que você não tem. Não, a tag já tá pronta, hein? Ilana, você contratou alguém que copia o trabalho dos outros, beleza? Não, mas segue todo mundo... É, ou... Você prefere sempre ser capaz de ouvir o que os outros pensam sobre si, ou ser capaz de ouvir o que pensam sobre você? Não entendeu a pergunta, né? Não, eu acho que eu gostaria de ouvir o que as pessoas pensam sobre mim, ou do que as pessoas pensam sobre elas mesmas. Exato. Sobre mim ia ser mó bad, só que sobre os outros, de repente, ia ser... Eu tenho que escolher um ou outro. É. Então, acho que sobre mim. Tu prefere que saibam sobre tudo? Tudo o que pensam sobre tudo? Sim. Ah, sim. Do que saber... Eu quero saber o que você pensa de você mesmo, deixa a sua intimidade, né, linda? Tá bom. Você prefere viver em um lugar super movimentado, 24 horas por dia? Ou um lugar sempre calmo, de ninguém paz? Ah, eu já tenho. Eu moro no centro de São Paulo, mas eu tô bem de saco cheio, então... É, e é difícil gravar nesse barulho. É isso. Rapidinho, dá pra aparecer o coçando meu pé, não, né? Esse pé sujo da Marcela, gente. Porque a casa de Elisa é suja. Nossa, eu boto... Ah, eu vou ser sincera, por isso que eu não queria estar aqui. Minha casa não é suja, a gente grava um zilhão de receitas e fica tudo... Editora, tem uma imagem aqui. Vai, segue, segue. Vai ter 50 minutos esse vídeo. É muito fotogênica, gente. Ai, é mais bonita na câmera do que ao vivo, né? Caralho. Sabia que eu me acho mais bonita no espelho, de verdade? Às vezes eu me olho no espelho... Vamos voltar, tu? Não, mas é sério. Tá vendo? Eu não quero saber o que você pensa sobre você mesmo. Não é da minha conta. Mas sério mesmo, às vezes eu me olho no espelho, falando sério agora. E aí eu me acho, tipo, gata. Aí quando eu tiro uma foto minha, aí eu fico, tipo, cara de pata. Tá, tá ligado? Daí me for, Sass. Tá, vamos lá. Terceira. Você prefere nunca mais poder acessar a internet ou só poder falar com as pessoas pelo computador? Eu prefiro nunca mais acessar a internet. Não, é porque... Tipo, você pode... Nessa história aí não tá falando assim, eu não posso pedir pra alguém acessar a internet pra mim. Ai, nossa. Você prefere ser reconhecida mundialmente por uma descoberta científica inovadora ou por sua beleza? Ah, eu acho que eu prefiro pela descoberta científica, mas acho que isso é tão improvável de acontecer. Tudo bem, é assim. É que eu já sou meio agulha. Mas vai saber, eu posso fazer um milhão de plásticas e virar a próxima Kim Kardashian. Nossa, juro, a humildade passou longe. Você prefere ser pobre, inteligente ou rico e burro? Não pode pular? Eu não tenho direito a pular três. Não, não, não. Ignorância é uma bênção, então eu prefiro ser rico e burro. Ai, não. Nossa, Senhor. Bora então ser pobre e inteligente. Você prefere ser respeitado por todos que te conhecem ou amado por todos? Melhor ser amado, né? Porque tipo, a gente se ama, mas não se respeita. Eu tava pra falar, gente, quando você ama, você respeita. Aí vem, bomba. Eu prefiro ser respeitada por todo mundo. Você prefere perder todo o seu dinheiro ou todas as pessoas que você ama? Todo meu dinheiro? Eu prefiro perder todo meu dinheiro do que todas as pessoas que eu amo. É, é, é. Você prefere conseguir se comunicar com todos os animais ou sempre entender as outras pessoas? Comunicar com todos os animais. Lógico, imagina, eu tô com a maior ideia com o Buda. Opa. Você prefere matar uma pessoa inocente ou dez que cometeram crimes horrendos? Dez que cometeram crimes horrendos. Você prefere comer ou beber sempre de graça? Comer? Eu não bebo tanto assim. Eu preferia beber. Você prefere encontrar seu melhor amigo no mundo ou o amor da sua vida? Acho que o amor da sua vida pode ser seu melhor amigo. Ah, opa. Tá, acabou. Mas então acho que eu vou fazer umas de cozinha. Você prefere só comer pro resto da vida comida francesa, tradicionalzona ou comida brasileira? Brasileira. Sério? Eu adoro comida francesa, mas tipo, a comida tradicional francesa inclui um monte de coisa que não necessariamente eu gosto. Vou citar alguns exemplos aqui que eu não gosto. Eu não gosto de Riveau, que é timo. Tu gosta de foie gras? Não gosto de foie gras. Eu não gosto de Blanquette de Vaux, que é tipo um estrogonofe deles estranho. E as comidas tradicionais brasileiras eu amo. Qual a tua comida preferida? A minha comida... A carajé. Sério? Eu achei que era feijoada. A carajé. Inclusive, quem quiser a feijoada do Pai de Elisa, manda aqui no comentário. Porque a gente vai vir. Isso. Inclusive, já se inscreve no canal, lembra? Você que tinha que me falar pra falar. Fala você. Não, mas é que não acabou o vídeo. Eu vou falar. Tá, desculpa. Tu prefere... Tu prefere... Não, não. Eu quero dizer. Eu vou dizer. Tu prefere nunca mais consumir nenhuma bebida alcoólica, somente vinho? Como era a pergunta? Já é a mesma pergunta? Não, a pergunta é linda. Gente, eu vou fazer a pergunta que a Marcela não dá conta. A pergunta era. Elisa, você prefere não beber nenhuma bebida alcoólica e só beber vinho? Ou você prefere beber todas as outras bebidas alcoólicas e não poder beber vinho? Entendi. Então, te deixo responder, né? Já que a gente inverteu o papel. O que você acha? Vinho. Ela é uma boquinha. É isso. Apesar de eu gostar das outras, eu abriria mão das outras em função do vinho. Que outras você gosta? Eu gosto de drink de vodka, a base de vodka. Gosto de gin e whisky. Whisky? Você prefere nunca mais na vida usar manteiga ou nunca mais na vida usar creme de leite fresco? Nunca mais usar creme de leite fresco. Sério? É. Por favor. Mas é que tu é apaixonada pelos dois, né? Sim. Tá, deixa eu ver outra. Você prefere passar. Se bem que se eu escolhesse nunca mais usar manteiga, a partir do creme de leite eu já poderia fazer uma manteiga. Você pode clicar aqui no negócio pra assistir esse vídeo. Eita já, se inscreve no canal, liga o sino pra não perder nenhuma notificação. Então, deixe um comentário. E o seu like, compartilhe. Ah, isso é bom eu... A gente pega, anota aí Marcela. Só que sou eu no caso. Então tá, última pergunta. Você prefere passar três dias sem comer ou três dias só se alimentando de miúdo? Dobradinha, um monte de coisa. Língua. Depende. Eu posso escolher os miúdos que eu vou comer ou é variado, vem o que vem. É variado, mas diz aí o que eu acho que tu gosta. Ah, eu gosto de fígado, eu gosto de... Buxando. Não, buxado eu não gosto. Dobradinha eu não gosto. E eu não gosto de fígado. Mas eu prefiro três dias comendo miúdos. Tá. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta então. Hours later. Seven hours later. Você prefere nunca mais sair pra nenhum barzinho balado em São Paulo ou nunca mais entrar no Mar de Boa Viagem? Ah, nunca mais entrar no Mar de Boa Viagem. Nossa. Deporta de Recife, não é mais nordestina. Eu vou explicar. Acabou. Acabou. O Nordeste chora. Porque o Mar de Boa Viagem, em tese, não pode nem entrar. Porque tem tubarão. Eu entro. Entra, posta foto e tudo mais. É, de doidinha que eu sou. Eu tenho outros mares pra entrar. Milhares. Ali no litoral. Então eu prefiro, obviamente, nunca mais entrar. Não, eu não posso deixar de sair em São Paulo. E beber e comer é impossível. Então tá, é isso. Né? É. Não, eu quero fazer mais uma pergunta. Ai, a gente pode fazer um vídeo assim comendo. Gente, agora é uma pergunta que eu não consigo pensar. É difícil isso, hein? É difícil, querida. Ah, por isso que esse é o seu trabalho, não o meu. Calma. Você prefere nunca mais cozinhar ou nunca mais fotografar comida? Oh, my God. É esse tipo, tá vendo? Tem que te ensinar como é que faz. Enquanto a Marcela pensa, deixa nos comentários próximas tags que a gente vai gravar outros vídeos desse tipo. E aí, como vocês podem ver, a Marcela tá tendo dificuldade, então ajuda a Marcela. Mas eu posso, tipo, não fotografar minhas comidas, mas fotografar dos outros. Não, nenhum, não pode fazer pó de comida ou não pode mais cozinhar. Não, 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 não. Nossa, imagina, não posso nem fazer café. A gente precisa encerrar esse vídeo. Eu não posso nem fazer café. Fever. Já deixa aqui nos comentários que a gente vai gravar outros vídeos desse tipo. Até mais.